Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui para falar de viagem, afinal é o que a gente gosta de fazer e a gente gosta de falar do que a gente gosta de fazer, de planejar, de nos organizar. Seja bem-vindo, espero que você goste desse vídeo. Ultimamente as pessoas têm me perguntado muito duas coisas. Primeiro, devo viajar durante essa pandemia, devo viajar a curto prazo e devo aproveitar essas promoções que estão aparecendo no mercado? O que eu devo fazer? Bom, antes de mais nada eu quero esclarecer duas coisas. Primeiro, que eu vou expressar a minha opinião pessoal. Cada um tem que ter um parecer pessoal sobre isso, eu vou externar a minha posição. E segundo, é que nós estamos gravando esse vídeo no final de maio. As coisas mudam muito rápido, as coisas têm evoluído de uma maneira assustadoramente rápida, o que era verdade há 15 dias atrás, hoje já não é. Então, tem que levar em conta a data que nós estamos gravando. Esse vídeo pode ter a validade de algumas semanas, como pode ter a validade de alguns meses. Depende de como esse processo do coronavírus evolui. Quanto à primeira pergunta, devo viajar durante essa pandemia? A minha opinião é... Não. Essa opinião, essa pandemia é muito séria. Esse vírus é mais sério do que a gente até imaginava que fosse. A gente está vivendo uma situação única para a nossa geração. A gente ainda não sabe como lidar com isso. O horizonte de eventos, assim, o horizonte que a gente pode prever alguma coisa é muito curto. A gente tem aí uma semana, 15 dias de alguma previsibilidade. Depois disso, a gente realmente não sabe o que pode acontecer em nenhuma área. Então, eu acho que é muito temeroso viajar nessa época. Mesmo porque você não vai conseguir viajar para muitos lugares, né? As companhias aéreas falam em abrir aí em meados de junho e julho os seus principais voos. Muitos hotéis estão fechados, reabrindo agora. Muitos operadores de turismo ainda não sabem se vão pegar reserva ou não. Então, pelo menos para junho, julho e agosto, eu recomendaria você não viajar, a não ser que você tivesse uma necessidade muito grande. A partir daí, as coisas vão depender de como evoluir. Eu, pessoalmente, estou planejando minhas próximas viagens para novembro e dezembro desse ano. Porque eu acho que é quando eu vou ter uma condição mais tranquila para viajar. Eu vou ter os serviços abertos, eu vou ter os serviços funcionando, eu vou ter uma visão melhor desse vírus. Eu vou até poder correr alguns riscos dentro disso, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se vai ter uma vacina, se essa vacina vai ser distribuída para todos, quanto tempo vai demorar para ela aparecer, qual a eficiência dela, se esse vírus vai desaparecer de uma hora para outra. A gente não sabe de nada. Então, eu estou jogando os meus planos de viagem bem para frente, a partir de novembro. A outra pergunta é se eu devo aproveitar essas promoções que têm aparecido no mercado. Têm aparecido muitas promoções e promoções realmente boas, tanto da parte aérea como da parte de pacotes terrestres. E a gente, logicamente, que gosta de viajar, fica tentado. Porque a gente vê lugares que a gente quer conhecer por um preço incrível ou até lugares que a gente nunca pensou conhecer por um preço incrível. E a gente que gosta de viajar, até carona pelo lado errado está valendo. Todo tipo de viagem a gente gosta. Então, a gente fica tentado a comprar. As pessoas me perguntam, devo comprar, não devo comprar? Qual o risco disso? Qual o risco? Bom, é também uma decisão pessoal. Existe risco em tudo que você faz. E quanto maior a oportunidade que você tem, maior é o risco. Você vê isso no mercado financeiro, você vê isso no dia a dia. Se você arrisca pouco, você ganha pouco. Se você arrisca muito, você pode ganhar muito como pode perder muito. Então, a minha opinião é equilíbrio. É a temperança, é você analisar os prós e os contras. Primeiro, saber se quem está oferecendo essa promoção é uma empresa de confiança. Dá uma olhada no Reclame Aqui, dá uma olhada no Procon. Ver o que essa empresa, qual o fundamento dessa empresa. Como elas têm atendido aos seus clientes. Como ela atenderam os clientes nessa época de pandemia. como foram os cancelamentos, como foram as novas reservas, remarcações, carta de crédito. Como estão essas reclamações. Esse é um bom termômetro. Segundo, é analisar se o destino que estão oferecendo por um preço barato te interessa realmente. Existem muitas pegadinhas no mercado de turismo. Porque não tem milagre no mercado de turismo. Se um serviço custa X, ele vai custar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Seja diretamente ou através de operadora. Se a coisa está muito barata, é porque você tem que analisar as entrelinhas. Ou é um hotel muito mais simples. Ou é um voo que está sujeito a muitas escalas. Ou não está incluído alguns serviços que você vai ter que pagar depois. Então, não estou dizendo que os pacotes não sejam bons. Ou que as ofertas não sejam boas, sim. Mas não vá comprar um pacote para Cartagena, por exemplo, achando que já está incluído o seu transfer, que já está incluído o guia, que já está incluído o passeio, que já está incluído o almoço. Quando está incluído um hotel, três estrelas, com o café da manhã e um voo que tem duas ou três escalas. Então, leia antes de você comprar. Isso é importante tanto durante a pandemia, tanto depois, como qualquer pacote. Leia antes de você comprar o que está incluído. Porque tem muita gente que fala para mim, quando vai comprar um pacote na América do Sul, por exemplo, a América do Sul é um destino que o aéreo é barato e o pacote é um pouco caro. Por quê? Porque normalmente os pacotes para a América do Sul já incluem hotéis, três, quatro estrelas, já incluem os passeios, já incluem os transfers. E os passeios aqui na América do Sul, muitas vezes, são feitos por poucos operadores. Então, são pacotes caros, mas é um pacote que você vai viajar e não vai gastar muito lá no destino. Aí as pessoas falam, por esse dinheiro dá para ir para a Europa, dá para ir para Paris. Sim, dá para ir para Paris. Só que dá para você pagar o voo, que é três vezes ou duas vezes mais caro que o voo na América do Sul. E dá para você pagar o hotel em Paris. Agora, o seu transfer de Paris, a entrada no museu, o passeio de barca, a subida à Torre Eiffel, o seu almoço, o seu jantar, às vezes até o café da manhã, vão sair muito mais caros. Então, no final do pacote, quando você termina, ele vai ficar muito mais caro do que viajar para a América do Sul. É isso que eu quero dizer. Veja o que está incluído. Será que se dá empresa boa? Veja o que está incluído. E planeje essa viagem para o final do ano ou para o ano que vem. Mas, de repente, vale a pena você comprar uma viagem agora, para o Natal, para o Réveillon, para o Carnaval, ou até para o meio do ano que vem. Vale a pena você comprar e deixar para acrescentar os outros passeios, os outros aéreos, caso seja necessário, depois. Existe um risco de você ter algum cancelamento, alguma perda? Existe, mas normalmente esses riscos são pequenos pelo benefício. É isso que você tem que contar também. Qual é o risco que eu corro pelo benefício que eu estou tendo? Quanto eu estou economizando? E se tiver alguma coisa errada, se essa pandemia, por acaso, demorar um ano para passar, qual o meu custo? Quanto eu vou perder? Ah, eu vou perder 10%, 15%. Ah, vale a pena. Estou economizando 50%, estou arriscando 15%, vale a pena. É um pensamento meio de mercado financeiro. Então, analise, veja as opções que você tem, veja as opções que aparecem no mercado e os planos. Porque uma parte da viagem são os planos, justamente você planejar e decidir para onde você quer ir. Outra coisa importante que você tem que levar em conta na hora de comprar a viagem, a sua tranquilidade. Viagem é um momento que por si só já é um pouco estressante. Estressante porque você vai se ausentar muito tempo de casa, você vai ter que fazer sua mala, você vai para um país estrangeiro. Então, ele causa uma certa ansiedade, um certo tipo de estresse. Fora isso, a viagem é uma coisa prazerosa, uma coisa de tempo livre, uma coisa de férias, é uma coisa ligada à alegria. Então, se essa sua compra antecipada vai se trazer mais estresse, vai te deixar mais ansioso, vai te deixar mais nervoso, é melhor que você não compre. Porque para você comprar e ficar, ai, será que eu vou? Ai, será que eu não vou? Ai, será que vai dar certo? Será que o vírus vai ficar? Será que o vírus não vai ficar? É melhor não comprar, né? Porque isso não vai te causar prazer. Você tem que fazer coisas que te dão prazer, que te dão alegria, que te fazem bem. E viagem tem que ser uma coisa que te faça bem. Se você começar a sua viagem já apreensivo, sabendo se vai ter que cancelar e não vai ter que cancelar, ai, meu Deus, não vai dormir à noite, é melhor esperar. Paga um pouquinho mais caro, mas tenha a paz de espírito, tenha tranquilidade e curta a viagem. Porque a viagem tem que ser curtida antes, durante e depois. Não é verdade? Então, espero que essas dicas tenham ajudado. Espero que essa bagunça toda, essa pandemia, vá embora. Que esse vírus resolva passear em Marte, Júpiter, Saturno. Deixe a Terra em paz. E que a gente possa voltar a curtir o nosso dia a dia, curtir as pessoas que a gente ama, almoçar na casa de um, convidar um outro pra tomar um café, passear sem preocupação. Essa é a minha esperança, que tudo volte ao normal. Se não voltar, nós vamos nos adaptar. Mas se Deus permitir, nós vamos continuar viajando, vamos continuar conhecendo, vamos continuar aprendendo sobre esses lugares maravilhosos que tem no mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe aí seu like, compartilhe esse link com seu amigo. Se tiver dúvidas, escreva para a goldtrip.com.br Se quiser assistir mais vídeos, você pode assistir aqui no canal do YouTube ou pode assistir no nosso site, viajecomigo.tour.br ou na goldtrip.com.br Tem lá também um linkzinho pra vídeo. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e viaje comigo! O Viaje Comigo tá esperando você Se inscrever no canal, pro mundão conhecer Se você preferir, pode clicar aqui Ou na goldtrip pra viajar para ali